Chega aí pra fazer um vídeo aqui, rapidão, só pra você falar pra galera aí como vai ser seu canal novo. Então, Maraca, eu tô fazendo um canal novo aí pra vocês, né? Sobre culinário, né? Pra vocês aí, então... Ai, mas o que eu tô fazendo, meu andado? Ai, p***, 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 ai, meu c***! Ai, mas o que eu tô fazendo, meu eado?